Fala rapaziada, beleza? Projetos insanos do velho. Era para ter entrado o conteúdo do Fórmula Garapeira, mas eu tive um resfriado e fiquei sem voz. E isso era um projeto que estava para entrar no canal e eu resolvi colocar ele hoje. O que é isso? Um amassador de latinha baixo custo, tudo com peça de ferro velho e sucata. Só precisa ter um compressor. Isso serve para compactar as latinhas para você não ocupar tanto espaço do jeito que elas ocupam. E serve para o pessoal que trabalha com reciclagem também. Então eu vou fazer a montagem e o teste aqui para a gente ver como é que funciona e se vai ficar bom. Vamos lá fazer a montagem? Rapaziada, vamos começar a montagem? Vamos começar, vou explicar um pouquinho. A amassadora é um tubo pneumático pegado em um ferro velho. Um tubo de 3 polegadas também de ferro velho. uma viga aí, um pedaço de nylon, aí vocês escolhem como é que vocês podem fazer, de ferro, uma válvula pneumática, as mangueiras, conexão e pezinho de máquina de costura, tá bom? Vamos começar a fazer a montagem lá. Ela tem posição A e B e pressão. Vamos ligar os cilindros. É uma montagem simples. Dá só um apertinho aqui que não precisa muito. Ok. Vamos cortar aqui no meio. Tá pronta a ligação da válvula. Ah não, falta a entrada. Aqui é onde vai engatar. Aqui é onde vai engatar a pressão de ar. Aqui precisa dar um encosto. Isso aqui já estava tudo meio pré-montado, tá? Mas não é nada difícil. Mas não é nada difícil. Aqui está pronto. Conexão do cilindro. E lembrando, tudo isso aqui foi em ferro velho, tá? Não foi nada novo. Não foi nada novo. O ferro velho, para quem gosta de procurar, é uma mina de ouro. Então eu vou colocar aqui, pelo que eu vi no esquema da válvula. Depois eu vou colocar a especificação dela. É pelo B. Ela vai manter o cilindro para trás. Aqui o engate, ó. É só você empurrar. E está presa. Aqui também. Depois que você quiser tirar, você aperta e solta. Está pronta a ligação. Vamos ligar o solenoide. Isso aqui é um solenoide 220. E agora? É desembaraçar o fio aqui. Isso aqui é um pezinho de máquina. Aquelas máquinas de costura. Só. É simples de tudo. Ligação. Você pega as três. A fase neutra e positiva. Depois, se você quiser alguma coisa mais automática. Aí você faz o painel. Só que aí o custo sobe. Bom. Aqui eu já tinha feito a ligação. Ligar na tomada. Vamos ver se... Aqui, ó. A luzinha. E agora? Talvez dê algum errinho de montagem aí. Mas vamos ver. Vamos ligar o ar agora. E agora? Opa. Vamos ver se amassa. Opa. Amassou. Aqui eu talvez vou precisar ajustar mais um pouco. É... Não. Opa. 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 Rapaziada. Chegou a hora do custo. Vamos ver quanto custou. Solange. Mostra meu ajudante aqui, ó. Pra quem não conhece. Esse é o Max. Meu ajudante aqui de vez em quando. Vamos lá. Cilindro pneumático. Cinquenta reais. As conexão. Trinta reais. São essas três. A válvula pneumática. Vinte reais. O pedalzinho que foi o mais caro. Sessenta. E os ferros aqui, ó. Era de ferro velho. Vamos colocar sessenta reais. Fizeram as contas aí. Duzentos e quarenta reais. Com peça de ferro velho. Vai compensar? Aí vocês veem. Se vocês quiserem fazer alguma coisa automática. Aí o custo encarece. Aí o comando. Parte elétrica. Uma programação. Eu fiz assim. Que você põe o pé. E vai dando pra você quebrar o gado. Só precisa de um compressorzinho. E aí vocês vão ver. Moçada. Se vocês puderem gostar. Dá o like lá. Se inscreve. Deixa nos comentários o que vocês acharam. E a semana que vem. Novidade do Fórmula Garapira. Vai ser suspensão independente. Conseguir resolver o problema. Beleza?